Alô pessoas do Crazy Japão TV, beleza? Mais uma vez aqui, trazendo novidades e curiosidades do Japão. Pra quem não conhece, isso daqui é o Calps. Calps Water. Essa aqui é uma bebida muito vendida aqui no Japão. E o que eu li já em sites da internet, daqui é uma bebida que foi lançada em 1919. Como ela é bem vendida, já existe de várias versões. Essa é a Calps Water. Tem a Calps Soda, já vi Calps de outros sabores também. Daqui é o natural. Daqui é uma bebida, vamos falar assim, tem um sabor meio que ácido. Levemente ácido, né? Lembra um pouco o Yakult. Curiosidades daqui do Japão. Então, como esse daqui é um produto bem conhecido, conhecido, existem outras formas dele também. Vamos dizer assim, lançamentos com esse nome. Aqui temos Calpes. Pão. O pão com sabor de Calpes. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Calpes, ó. O pãozinho. Ele tem um cheirinho bem ácido. E característico já da bebida. Vamos experimentar. Hum, saborzinho é um pãozinho. Vamos dizer assim. Normal. Sei lá. Não sei se isso existe, mas... Ele lembra com sabãozinho... Com iogurte. E aí, todo mundo aí. Valeu você. Você. Você aí em casa. Por assistir os meus vídeos. Obrigado por todos os comentários. Um abraço de YouTube. Até a próxima. Fui. Beleza. Podia começar o vídeo de outra forma, né? Tem um japonês que fala assim. Tchan tchan.